Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a assinatura do contrato que abrirá as portas para o início da construção das 4 novas Fragatas Tamandaré, um passo muito importante para a Marinha do Brasil. Quem acompanha o canal está bem familiarizado com a cada vez mais complicada e delicada situação da nossa Marinha. Com uma costa tão grande e com uma das maiores zonas econômicas exclusivas do mundo, com impressionantes riquezas em termos de pesca e também de petróleo e gás natural, o nosso país deveria ter uma Marinha muito bem equipada em termos de navios de patrulha e de escolta como fragatas, embarcações capazes de permanecer semanas no mar, mantendo um olhar sempre atento a todas essas riquezas. No entanto, e infelizmente, o que se verifica é justamente o contrário, com a nossa Marinha operando embarcações cada vez mais velhas, com algumas sendo inclusive aposentadas por causa da idade. Apenas em 2019, a Marinha perdeu uma fragata e uma corveta, com a previsão de que outras embarcações deixem o serviço ativo ao longo dos próximos anos, o que significa que a situação atual, que já é muito complicada, poderá ficar ainda pior nos próximos quatro ou cinco anos. Para reverter esse problema, foi iniciado há alguns anos o programa ProSuper, cujo ambicioso objetivo era a construção de grandes fragatas de 6 mil toneladas e também de um navio de apoio com mais de 20 mil toneladas. No entanto, devido à falta de fundos, o projeto foi engavetado, substituído por um muito mais discreto para a construção de quatro corvetas. Resumidamente falando, as corvetas são embarcações menores, mais leves, com menor autonomia e menos armadas do que as fragatas, mais indicadas para a vigilância costeira do que a escolta e a vigilância de vastas extensões oceânicas. O conceito dessas corvetas, batizadas de Itamandaré, evoluiu bastante nos últimos anos, com o projeto crescendo e se ampliando a cada nova avaliação. E após muitas fases de apresentações e avaliações de propostas, em 2019 a Marinha do Brasil escolheu o consórcio Águas Azuis, formado pela alemã ThyssenKrupp e pelas brasileiras Embraer e Atec, com a construção prevista para decorrer nos estaleiros da Oceana em Santa Catarina. A embarcação oferecida pelo consórcio vencedor é muito baseada na família Meco-Asen da ThyssenKrupp, mas com muitas adaptações. A embarcação aumentou tanto de dimensão, peso e poder de fogo, que a Marinha reclassificou-a, passando de corveta para fragata, com um deslocamento de mais de 3.500 toneladas, 107 metros de comprimento, equipada com radares 3D, de superfície e de navegação muito avançados, e com um sistema de armas muito superior ao das nossas atuais fragatas, composto por lançadores verticais de mísseis antiaéreos Sea Sceptor, com alcances que podem chegar aos 25 quilômetros. Mísseis antinavio, como o francês Exocet, já operado pela nossa Marinha, e o Mansup, que está em fase final de testes. As fragatas virão também armadas com um tradicional canhão de 76 milímetros e torpedos pesados de 533 milímetros, além de um canhão de 40 milímetros e de várias metralhadoras pesadas. Poderá operar um helicóptero e verá preparado para operar drones aéreos. O programa de construção custará R$ 9,1 bilhões, com a primeira embarcação com um nível de nacionalização de 32%, com as outras três com um nível de nacionalização de 41,5%, com o processo de construção envolvendo inclusive a transferência de tecnologia, permitindo o desenvolvimento de novos projetos no futuro. Estima-se que serão gerados cerca de 2 mil empregos diretos e mais de 4 mil indiretos para a construção dessas quatro fragatas, com as entregas previstas para decorrer entre 2024 e 2028. E hoje, dia 5 de março de 2020, será assinado o contrato oficializando a compra das fragatas, abrindo caminho para a próxima etapa onde serão definidos os detalhes técnicos finais do projeto para o início da construção. Essas fragatas representam um primeiro passo muito importante, mas a situação da nossa marinha atingiu um ponto tão crítico que esse primeiro passo precisará ser seguido por muitos outros, já que se nada for feito, dentro de pouco mais de uma década, teremos apenas essas quatro fragatas operacionais, um número obviamente insuficiente para proteger tantas riquezas. Na loja do canal, você encontrará produtos incríveis, feitos especialmente para os amantes do militarismo. E além de adquirir produtos de qualidade, você estará apoiando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. O link da loja está aqui na descrição.